A chefe do Núcleo Regional de Educação de Pato Branco, Yara Mesomo, explica que o Estado do Paraná lançou o edital para a consulta pública para a eleição dos diretores das instituições de ensino da Rede Estadual do Paraná. Cada escola tem uma comissão organizadora e a escola poderá escolher pelo processo de votação online ou pelo processo de voto impresso no ambiente escolar. Então depende da organização de cada escola para esse dia acontecer. A eleição acontecerá no dia 7 do 7. Yara informou também que amanhã haverá uma reunião no Largo da Liberdade para possível retorno às aulas presenciais. Será para diretores das escolas. Essa reunião vai ocorrer na sexta-feira, 13h30, no Largo da Liberdade, para a gente ter essa análise dos dados da saúde do município de Pato Branco, as orientações e a vigilância sanitária e também ver as possibilidades de retorno às aulas presenciais. O núcleo vem trabalhando para o retorno às aulas desde o dia 10 de maio. Nós temos alguns municípios que já retornaram e estão tendo uma ação muito positiva em relação ao retorno. Não tem dados de contaminação e realmente os gestores têm contribuído muito com as orientações e a organização das escolas.